Eu trouxe um pouco de café pra você. Obrigado. Você pode pegar, pelo menos? Põe aí, Marta. Tô me vestindo. Não é porque eu tô te tratando bem que você tem que bancar orgulhoso. Eu não confio nas suas boas intenções, Marta. Pra mim, você está vestindo uma pele de cordeiro sobre a de lobo, só pra me enganar. O que você tá falando, Alexa? Que eu não acredito em nada do que você está fazendo, Marta. Não acredito no jantar de ontem, nessa caneca de café de hoje. Eu acho que isso deve ter algum objetivo, Marta. Porque você não é mulher de dar ponto sem nó, né? Eu acho que o que está te interessando mesmo é saber se esse rapaz que chegou, ou que se diz pai do Francisco, ele não tem bastante dinheiro pra despejar aqui em casa, e aí tem o direito de fazer o que bem entende, entender com o nosso neto, né? Deixa de ser ignorante, Alexa. Independente do dinheiro que ele possa ter, ele tem, antes de mais nada, o direito de ver o filho. E de levar o filho com ele, se ele quiser. Ele é o pai, ele pode provar. E é nisso que você está de olho, né, Marta? Eu estou pensando na felicidade do Francisco. Não me faça rir, Marta. Ou melhor, não me faça chorar. Desde quando? Desde quando você pensou na felicidade do Francisco? Você nem olha pra esse menino, Marta. Me diz, qual a cor dos olhos do Francisco? Que bobagem é essa? Vai, Alex. Me diz. Não, porque eu aposto que você não sabe. Você nunca olhou pros olhos do seu neto. Você nunca pegou esse menino pela mão pra tomar um sorvete na esquina. Você nunca, nunca se interessou pela escola dele, pelo que ele pensa, pelo que ele faz. Nunca! Eu pago as contas dele. Isso pra mim também é uma forma de gostar. É uma forma de me interessar por ele. Eu fazia a mesma coisa com a Nanda. Aliás, você, Alex, está repetindo com o Francisco o mesmo comportamento que você tinha com a Nanda. Com ela também você era todo cheio de amor, todo cheio de carinho, mas nem por isso mantinha o emprego, se preocupava em ganhar um salário pra comprar as bonecas e fazer suas vontades.